Alô, torcida Tricolor! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora do Flu. Bora trazer todas as informações do maior de todos do nosso querido Fluminense. Como sempre, já quero te agradecer por ter clicado nesse vídeo, por ter chegado até aqui, né? Conhecer o canal, tudo bem? Então, fique à vontade. Você, Tricolor, o canal é teu, meu amigo. Vamos para as informações do Fluminense. Sem delongas, já quero trazer a foto, pessoal. O Fluminense divulgou aí a foto oficial, tá, pessoal? Oficial do título da Recopa, né? Como você pode ver aqui, eu sei que fica assim. Ó, aqui tá a taça, né? Junto aqui com Mário Bittencourt, Paulo Angione, toda a comissão técnica aqui também, né? A gente tem aqui psicóloga do Fluminense, a gente tem aqui filé, né? Bem legal. A gente tem aqui John Kennedy, olha só, né? Os jogadores do Fluminense, todos os jogadores que participaram aí desse título. Marlon, que tá aqui também, ó. Parabéns aí pra todo mundo, né? Esse grande título, título inédito do Fluminense. Um título muito importante. Fluminense mesmo, né? Vivendo um momento ali mais ou menos, mas time grande é assim, né, galera? Time campeão é outro nível. Mesmo vivendo talvez ali um período de baixa, né, de crise, tem um Fluminense que ganha título, cara. Isso é importantíssimo. Título inédito do Flusão. Parabéns a todos os envolvidos, né? A Flusão campeão aí da Recopa. Achei bem maneiro trazer essa foto pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E, pô, foi bom demais ganhar a Recopa, né? Puxa, foi bom demais. Libertadores e Recopa, dois títulos internacionais. Sensacional, Fluminense. Muito bom o ano de 2023, a Libertadores, e 24, né, a Recopa. Bom, a gente tem muita coisa pra trazer pra vocês, mas vamos por partes aqui que é interessante a gente ficar ligado em todas as situações. A primeira situação que eu queria dividir com vocês é sobre a paralisação do campeonato brasileiro, tá bom, gente? A gente sabe que o campeonato brasileiro é a espinha dorsal da temporada, né, começou o quê? Foi em abril, diretor. Abriu, maio, e vai até o fim do ano, né? Então a gente tem aqui uma... Toda uma... O campeonato, ele é o mais importante, por quê? Porque ele define quem vai jogar Libertadores no próximo ano, quem vai ser rebaixado vai jogar Série B, quem vai ir pra Sul-Americano, quem não vai pra lugar nenhum, vai ficar só ali mesmo, né? Então, assim, é muito importante. A gente sabe toda a situação que o Rio Grande do Sul está passando, né, uma tragédia. Eu sempre lembro que aqui em Teresópolis, onde eu morei, em 2011, a gente passou uma situação bizarra também, bem difícil. É difícil comparar tragédia, tá, pessoal? Porque situações diferentes, ambientação diferente também, mas sofremos muito aqui também, então a gente sabe como é difícil. Porém, a discussão é, os times gaúchos, né, os times do Sul, pediram a CBF que paralisasse o campeonato brasileiro, tá? Todo o campeonato, né, ser paralisado por causa disso, né? É claro, vai ser paralisado por quê, Tiago? Bom, porque os times não conseguem mandar os jogos nos seus estádios e também porque não tem nem onde treinar, tá tudo debaixo de água, pessoal, né? Fora todas as situações, né, todas as perdas que teve, é bem difícil, né, falar sobre esse tema, porque toda a lamentação aqui parece que não vai alcançar o verdadeiro sofrimento que as pessoas estão vivendo ali, né? Então, o que a gente pode fazer é ajudar, é contribuir, né? A gente tá aí, essa paralisação, todo mundo contribuindo, todo mundo ajudando. Bom, voltando a falar do futebol nessa situação, então, gente, a Liga Forte Futebol, né, que é a liga que tem o Fluminense, todos eles foram a favor da interrupção do campeonato brasileiro. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, junto à Liga Forte Futebol, o Fluminense apoia a paralisação, porém, galera, o Flamengo é contra, tá? E eu vou deixar claro o seguinte, O Flamengo, ele é o único clube que é contra a paralisação. E aqui, eu não quero fazer juízo de valor, no sentido de Poxa, tem que parar, mas se parar também, o que vai fazer com o calendário? Aonde vai? O que vai fazer com esses jogos, né? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não tô entrando nem no mérito de quem tá certo e quem tá errado. Eu estou trazendo a informação que o Fluminense se colocou como o apoiador à paralisação do campeonato brasileiro, tá? Já o Flamengo, não. E o Flamengo é o único do Rio, tá? Que é contra a paralisação do campeonato brasileiro. Botafogo, Vasco e Fluminense são a favor e o Flamengo contra. Assim, essas situações difíceis, né? O Flamengo meio que costuma ser contra, tá? Lembra da volta do futebol, né? Que eles queriam voltar mais cedo e o Fluminense foi contra essa volta antecipada, né? Por causa de toda a situação que a gente viveu, a pandemia no país e no mundo, né? Já o Fluminense não queria voltar, eles quiseram voltar mais cedo e tudo mais, né? Então, assim, é uma situação muito difícil. Eu sei que muita gente também vai usar esse tipo de informação pra tentar falar que o outro tá errado, que esse tá certo, não sei o quê. Eu acredito que fica muito injusto, né? Pros times do Sul em relação a conseguir cumprir a tabela, né? É realmente impossível. Não dá pra fazer isso. Agora, o que você acha? Você acha que o Fluminense acerta em paralisar? Quer dizer, não sabe se vai paralisar, mas o Fluminense aprova a paralisação. Você acha que o Fluminense está certo em aprovar a paralisação? Qual é a sua visão em relação a isso? Mas é isso, o Fluminense aí apoia a paralisação com vários outros clubes, né? Você tem aqui, ó, Atlético Paranaense, América, Atlético Goianiense, Havaí, Botafogo, Botafogo de SP, Brusque, Chapecoense, Ceará, Criciúma, CRB, Cruzeiro, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Ituano, Juventude, Londrina, Mirassol, Náutico, Novo Horizontino. Aí tem aqui Operário, Ponte Preta, Esporte, Tom Bense, Vasco e Vila, né? Todos aprovam, Atlético Mineiro também aprova, porém, o rival vai aí na contramão de todo mundo, falando que não aprova não. E a desculpa que o Spindle disse, né? O Spindle aí é um dos homens fortes do futebol do Flamengo, ele disse o seguinte, ó, tô aqui no site NetFlow, ele fala o seguinte, ó, a gente entende que, continuando a trabalhar, exercendo as atividades, podemos ajudar mais do que ficando parado, diz aqui o Spindle, né? Ele dá aquela resposta de, tipo assim, parado é pior, né? É bom continuar trabalhando, continuar jogando, e assim vai, a vida segue. É um assunto muito delicado, né, pessoal? Um assunto muito difícil. Mas eu quero saber a sua opinião em relação a isso aí. Concordo com o posicionamento do Fluminense? Eu vou falar pra você que eu sou mais favorável a paralisar mesmo, né? Porque senão não é justo. Acaba não sendo justo. Eu acho que os clubes, eles têm que ter minimamente ali a situação de conseguir cumprir a tabela, né? E a situação dos clubes gaúchos, eu não tô nem com cabeça pra isso, né, gente? A gente tem lá muitos desabrigados, muitos desaparecidos, e tá muito difícil. Eu acho que também é uma boa atitude pra gente, né, se solidarizar com o próximo, né? Então, é isso. Comente qual a sua opinião em relação a isso aí. Vai paralisar ou não? Agora, se vai paralisar ou não, a gente ainda não sabe. A CBF falou que ela não é suprema e ela não pode, né, determinar. A CBF perguntou aos clubes. Agora, dependendo da resposta dos clubes, vai tomar uma decisão de paralisar ou não o campeonato. Vamos ver o que que isso vai... O que que vai fazer, né? Se esse campeonato... Porque paralisando o campeonato, dependendo de quanto tempo ele ficar parado, não tem como nem voltar. Aí, a gente vai começar a ser igual a Premier League, por exemplo, né? Temporada 22 e 23. Temporada 23 e 24, né? Que vai pegar... Mas é claro que lá é por causa do... É... Por causa do... Do outono, do verão, né, diretor? Tem isso pra fugir do inverno lá, não é? Mas aqui vai ficar quebrado também. Vamos ver o que que vai acontecer. Mas é aquilo, né? É uma situação muito difícil de prever o que vai acontecer pra frente. O que a gente pode falar é que o nosso querido Fluminense é a favor da paralisação do campeonato brasileiro. Mas ainda não foi batido o martelo se vai realmente parar ou não, tá? Então, vamos lá. Galerinha, seguindo aqui, quero te fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu no canal Hora do Flu, se inscreva. Se inscreva agora. Venha fazer parte desse canal que não para de crescer. Ter você aqui é um grande presente. É de graça. Você não paga nada pra se inscrever. aproveita e ativa o sininho tricolor pra todas as notificações. E assim você não perde nada, tá? Peço gentilmente também você que pode clicar no gostei, o likezão, o tricolike, né? Ajuda muito a gente. Muito obrigado a vocês que sempre clicam no gostei. Sempre compartilham o vídeo. Sempre dá aquela moral aqui pro seu amigo Tiago. Tamo junto. Seguindo aqui, vamos trazer mais informações. Queria falar um pouquinho de Daronco, porque Daronco tá vivendo uma situação um pouco delicada, tá? Daronco está suspenso. Na verdade, ele foi suspenso pela Comebol, né? Porque, segundo a Comebol, ele teve um erro muito claro no jogo entre River Plate e Nacional, tá? Tô aqui no Netflix mais uma vez e traz o seguinte. O árbitro foi suspenso, tá? O que que aconteceu? A matéria explica mais ou menos, né? Que no jogo do River Plate Nacional, o zagueiro, né? O defensor aí do Nacional deu um carrinho meio bruto, assim, que era pra expulsão, né? O zagueiro Leandro Lozano do Nacional deu um carrinho em Rodrigo Alientro do River Plate e o VAR chamou o Daronco e o Daronco olhou o VAR e mesmo assim manteve a decisão de um cartão amarelo, sendo que era pra vermelho, tá? O Daronco, então, errou depois daquilo ali. Teve confusão entre os jogadores e a Comebol preferiu aí afastar, dar-lhe uma punida no Daronco. Mas é aquilo. A Comebol pune Daronco, mas Daronco vai apitar o jogo do Fluminense contra o São Paulo na segunda-feira, algo que não faz sentido nenhum, né? Se você tem um árbitro que não presta pra uma instituição, né? Ele não era pra agrimeação, sei lá. Ele não vai prestar pra CBF. Ele não presta pro jogo do Fluminense e do São Paulo. Então, assim, Daronco vem se complicando muito, mostrando ser um árbitro muito limitado, como a gente sempre fala aqui. Árbitros como Klaus, Daronco, o Sampaio lá, né? A gente tem o Ito Pereira. A gente tem, assim, a gente sofre bastante com a arbitragem no Brasil. Mas Klaus e Daronco, assim, ultimamente, eles estão fazendo a gente sofrer bastante, né? E como pode, né? Aonde... Pela Comebol, ele tá suspenso, mas pela CBF ele vai apitar. Faz sentido nenhum, gente. Faz sentido nenhum. Mas comente aí o que você acha disso daí. Porém, entretanto, todavia, eu quero falar desse rapaz aí. Põe na tela, diretor. Põe na tela a foto dele, porque merece ser falado. Eu não sei se você gosta, parece que tem uma galera que não gosta do Fábio, né? Mas Fábio teve uma atitude gigantesca. Uma atitude incrível. Cara, que atitude do Fábio. O que aconteceu, galera? Não sei se você tá acompanhando o futebol de Minas, mas o Ronaldo vendeu a SAF dele, né? Que ele tinha adquirido a SAF do Cruzeiro e ele vendeu aí pro... Como é que é o nome dele, diretor? É o Pedro Lourenço. Isso, Pedro Lourenço. Ele é... Ele é empresário, ele é dono dos supermercados lá. Uma rede de supermercados. Só não vou falar o nome aqui porque ele não tá me dando patrocínio. É uma rede de supermercados aí que ele é muito famoso e muito rico. Então, ele compra a SAF do Cruzeiro e com isso, né? Ele procurou o Fábio. É isso mesmo, né? Cruzeiro, né? Óbvio. Então, assim, ele procurou o Fábio para ter o retorno de Fábio ao Cruzeiro para ele também se aposentar, né? A gente sabe que Fábio é um ídolo absurdo do Cruzeiro, né? Passou muitos anos lá também. Porém, a atitude do Fábio foi formidável, cara. Por isso que eu falo para vocês que eu tenho o Fábio como um ídolo para mim no Fluminense. Ele, pelo que o Fluminense fez por ele, por gratidão, ele recusou, tá? Então, ele falou que não ia voltar para o Cruzeiro agora porque ele respeita muito o Fluminense pelo que o Fluminense fez para ele. A grande verdade é que o Fluminense foi muito bom para o Fábio, né? Fábio estava sendo chutado do Cruzeiro, né? Na época, o dono da safra do Cruzeiro era o Ronaldo. Então, ele foi chutado. Estava indo para o América Mineiro. O Fluminense entra no meio da jogada e fala, vem para cá. Ele vem para cá, assume a titularidade e consegue aí ganhar título importante. Dois títulos inéditos, né? Ganhou Carioca também. Então, a gente tem o Fábio aí que já chegou chegando, ganhando tudo e entrando no coração da torcida. Então, assim, a atitude dele de nem querer conversar, né? Por gratidão. Porque o Fluminense abriu as portas para ele quando ele foi dispensado do Cruzeiro, do time onde ele é muito famoso, ídolo. Fez o Fábio não voltar para o Cruzeiro por respeito ao Fluminense. Achei muito maneiro. Num meio aonde tudo gira em torno do dinheiro. Você ter o Fábio fazendo isso, tomando essa atitude, é para a gente valorizar, pessoal. É para a gente valorizar com certeza. Então, o Fábio aí decidiu ficar, né? Porém, não é só o Fábio que está sendo mais uma vez envolvido em relação a possíveis negócios, né? Bom, saiu informação do Cruzeiro consultou o atacante Keno, tá, pessoal? Então, Keno aí interessa ao Cruzeiro. O clube buscou informações e detalhes do atacante a fim de um cenário favorável e positivo. Contar com o jogador. Keno tem contrato com o Fluminense até 2025. Não sei o que vai acontecer, porém, revelando para vocês algumas informações que eu sei por bastidor, né? É que parecia que o Keno não estava muito felizão, assim, com as cobranças que ele vinha recebendo, não. Né? Algumas cobranças da própria torcida, né? Parece que o Keno ficou meio chateado com algumas coisas que ele ouviu. Bom, pelo menos essa é a informação que eu tive, né? Então, Keno também perdeu vaga no Fluminense com a chegada de Marquinhos, com a chegada de Terence, Douglas Costa. É bem verdade que nem Terence e Douglas Costa ainda se provaram alguma coisa. Apenas o Marquinhos roubou a vaga aí. Keno que deve voltar a ter oportunidade agora com a lesão do Douglas Costa, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu não colocaria minha mão no fogo pela permanência do Keno, não, tá? O Fluminense, por si, o Fluminense quer ficar com o Keno, tá? Informação também. O Fluminense não quer abrir mão do Keno. Mas se o Keno quiser sair e o Cruzeiro conseguir pagar uma grana boa, o que que faz? Vou dar uma... Vou falar uma coisa que eu já falei aqui, mas eu acho que muita gente não ouviu. Quando o Atlético Paranense do Cuca tentou a contratação do Keno, o que que rolou? O Keno queria ir, tá? Porém, o Fluminense quis uma compensação financeira, aí o Atlético Mineiro não quis aí botar a mão no bolso, por isso que não houve negócio, tá? Mas o Keno quis ir sim para o Atlético Paranense. Essas são as informações que a gente teve, tá bom? Na época. Vamos ver o que vai acontecer agora. Lembrando que essa informação aqui do Keno é do nosso querido Emerson, tá? E também que é da rádio Itatiaia, tá bom? Que cobre lá os times de Minas. Meus queridos amigos, o que que você acha? Acha que o Keno tem que sair? Keno tem que ficar? Keno vai ser muito útil para a gente? Comente aí a sua opinião, porque eu, meu amigo, eu tô indo curtir minha mamãe, rapaz. É, diretor. E quero desejar, né, um feliz dia das mães para todas as mães tricolores que acompanham aqui o canal Hora do Flu. Um beijo no coração de vocês. De verdade, você que chegou até aqui no fim do vídeo, eu podia ter falado, diretor, lá no começo, né? Mas você que é mãe e chegou aqui no fim do vídeo, recebe esse beijão, esse carinho do seu amigo Tiago do Hora do Flu. Muito obrigado pela presença de todas vocês aqui. Aproveitem seus dias. E você, filhão. Você, filhão. Fica com a sua mãe. E você, né, que infelizmente, como muitos, a mãe já partiu no está aqui, fique com a boa lembrança, né, de tudo que vocês viveram. Mas, de qualquer forma, é um dia para a gente pensar, para a gente agir, né, e para a gente ficar com a nossa mamãe. Todos que têm ainda esse privilégio, né? Então, um beijo no coração de todos. Fiquem todos bem. Tchau. E valeu, pessoal. Fui. E valeu, pessoal.